E faz som de fritura e de fervura Olá pessoal, aqui é o Alexandre, pai da Isis, da Isis Andrade no Mundo Divertido O que nós vamos fazer hoje? A Isis, ela não sabe, ela vai ganhar uma surpresa agora É um presente muito legal que ela queria há algum tempo Só que chegou hoje Nós vamos mostrar pra vocês como que vai acontecer isso Eu tô indo lá agora, tô esperando o elevador aqui chegar O Vinícius trabalha aqui no prédio, meu amigo aqui, o Vinícius Vamos lá, Vinícius, pegar esse presente aí? Com certeza Pegar o presente, nós estamos de máscara, né? Por causa do afastamento social e todo mundo tem que fazer a sua parte Aqui é a sala que o Vinícius guarda Tudo que vem do correio, que vem de entrega, de presentes, de tudo que é do lugar Vou deixar tudo da sua assinatura Isso aí, vamos lá, só aqui, Alexandre Tranquilo, Vinícius É nóis Cheguei aqui, deixa eu tirar a máscara Ela tá agora ali, brincando com a mãe, com a Rafa Eu vou entrar agora, pra mostrar a sua credência Não, tá bom É carinho Não, é baratinho Não, mãe, olha aqui o que é isso A Isis está aí, chegou uma caixa pra ela Uma cozinha, uma cozinha O que é isso que chegou aí pra você? Uma cozinha Uma cozinha Coloca lá, coloca pra lá, uma vez Ai, é pesado Não, não faz força, é pesado É pesado, até a gente empurrar Ai, é pesado demais É pesado demais Que lindo, que lindo Tá fofinha Que lindo Ó, você tá mostrando, você tá mostrando pros amiguinhos lá em casa Onde você vai? Eu vou colocar a bola lá no pé Olha aí, ó O que que chegou pra você Vamos Você sabia que você ia ganhar isso? Essa cozinha hoje? Como assim que você sabia? Você não sabia que ia ganhar Eu não sabia Surpresa Eu sabia assim Mãe, que tem uma máquina que tem uma madeira Será? Nem a mamãe tá conseguindo fazer Mãe Vocês querem uma tesoura? Pega uma tesoura Coloca ela Coloca ela É, eu dei uma carta aqui Eu dei uma carta Olha, eu quero a cabeça Eu quero a cabeça Eu tenho a cabeça da... Jasmine 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 E vamos tirar o cabra-cabeça primeiro Ai, que barulho Ai, ganhou o cabra-cabeça Branca de neve Branca de neve Mostra pro pessoal aqui Mostra pra eles Pessoal, já dá um like nesse vídeo, por favor Olha, eu vou tirar o cabra-cabeça Que gostou, Bruno Da minha cozinha Você já deu um like Você dá um like Você dá um like Oh, meu amor Que bom Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Olha, eu vou tirar o cabra-cabeça A função dos textilhos da cozinha Minha prazinha Olha, eu até poni o gelo Digo, picolé Olha, picolé Que delícia Eu amo picolé, gente Vamos tirar o cabra-cabeça Esse aqui, primeiro Aqui Você vai no geladeiro Pessoal, já se inscreve no canal, por favor O que mais tem aí, filha? O que mais tem aí, filha? O que mais tem? A geladeira Mas quanta coisa legal que vem nessa cozinha Não tem mais nada aqui? Não O que? Adesivo Não, grito É adesivo É adesivo, mãe Que é pra colar, né? Eu sei Ah, é pra colar na cozinha Cozinha linda, hein? É? O que que é? Sai água de verdade ali naquela torneira? Vai, tem que encher e apertar assim Aí sai água, hein? Mãe, olha E faz som Faz som De fritura e de fervura Nossa, que cozinha legal Olha esse E aqui é bebedou E sai água também, aí? Não sei ainda O que que tem dentro ali da geladeira? Será que já tem alguma fruta aí pra gente comer? Eu tô com fome Mãe, não tem nada Não tem que colocar as frutas Vamos colocar aqui a prateleira da geladeira E ver uma lavada Esse aqui é a lava-louça Aqui é o forninho E aqui é o armário Mãe, não, a minha espalha é da filhinha Aqui são os pratinhos Eu sei, meu irmão Você gostou dessa cozinha? Sim Fala pros amiguinhos se você gostou dessa cozinha Gostei Mãe, esse deixa no armário Mãe, esse deixa no armário Será que tem que colocar a lavada? Tem Tem que Tem que ver o seu pano Não 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 É, mãe Não Olha, mãe E esse colante aqui Vamos virar aqui Você tá em cima Vira ele aqui Pra o pessoal ver Olha, pessoal Já pode ir colando ali Pode Deixa eu colocar aqui O forno O forno, mãe Sabe o que veio também? O forno Enquanto Terminando Ih, ficou torto Tá torce? Arruma, tira Tá torto Ai, que torto Pai, para Deixa assim mesmo Não, não pode, filha Ela arruma Não, esse aqui é da lava-louças Esse aqui E olha como ficou legal Tá, se eu for Tá, se eu for E esse aqui É ali, será? Acho que esse é na gaveta da cozinha Não, não é na gaveta Não, não é na gaveta Não, não é na gaveta Na gaveta da cozinha Desenho Olha aqui no desenho Olha aqui Olha Caramba, na geladeira tem isso aí Não, não é na gaveta de mousse Não, não é na gaveta da cozinha Não, não é na gaveta da cozinha Pode cheirar Pode cheirar Oh, isso aqui é o botão Hoje é esse jovem Olha Olha Esse aqui É aquele Você já sabia que era isso? Você sabe de tudo? Fala pro pessoal que você sabe de tudo. Eu sei de tudo. E a mãe tem essas colunas. As faquinhas. E esses tem aqui. Esse aqui é a faca de potência. E por que você falou olhando pra mim? Hã? E por que você falou olhando pra mim? Mãe, esse precisa tirar aqui. Mãe, esse precisa tirar. Olha. Tem que encaixar direito. Descobriu, Isis? Onde coloca esse? Mãe, quem coloca esse daqui? Olha esse. Olha lá na foto. Como que tá? Sabor da mãe. Uma sugestão de adesivação. Ah, pote de margarina. Esses aqui, ó. Tem esses. Ah! Sei, né, Rami? Tem o nome. Tem o nome explicando aqui embaixo onde que são. Tem o nome. Tem o nome, Rami? Tem o nome. Tem o nome. Eita, porra. Filha, já vai colocar. Ele vai colocar ali, ó. Põe isso. Põe, põe, põe. Aqui, ó. Olha o pote de manteiga. Que fofo. Põe de manteiga mesmo. Manteiga. E esse, olha. O que é pra fazer? E esse daqui? É copa. Ok. Isso aqui é forminha de bolo. Eu sei. Eu sei, mãe. Eu sei tudo. Não sei tudo. Não sei tudo. Isso aqui tá errado, mãe. Não, é só colocar aqui em cima. Precisa apertar. Isso ficou ruim. Não veio amar isso? Não. Aí essa forminha de gelo você coloca na geladeira. E olha essa gorda aqui, né? Que não tem nada, ó. Olha a forminha de gelo você coloca na geladeira. Eu sei, mãe. Coloca esse também na geladeira. Fazer sorvete. Porque a outra cozinha já tá pequena, né? É. É daqui da geladeira. Eita, caiu a manteiga. E agora? Coisinha? Escolantezinha. Ah, não tem que pôr e volta. Tem que pôr aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Isso. Isso. Tem que pôr direitinho, né, mãe? Esquece aqui, mãe. Eita, pastor. Isso aqui, o que será? Vem aí, ó. Parece um descovoador, isso aí. Isso aí não é um descovoador? Não. Mãe, esse é da geladeira? Aqui tem o armário pra você guardar, ó. Pra você guardar as coisas aqui dentro dos potes. Esse aqui. Esse aqui. Ó, esse aqui é, esse aqui é gelo chiné da geladeira. Isso. Esse copinho aqui. Deixa eu guardar aqui as panelinhas. A tampa lá. Não, eu ia botar aqui. É, na cabeça. Aqui na casa tá falando que faz música. É o som. Que tem som a cozinha, assim, ó. De frutânea. Mãe, deixa aqui na cozinha, mãe. De borbulhão. Entendeu? Cadê aquela pecinha, filha? Aqui não. Essa pecinha aqui, ó. É da... Da coisa. É da tia, ó. É da tia. É da tia, ó. É da tia, ó. Não, é da tia, ó. Não sei que a da café, hein. É da tia, ó. Pra colocar a tia, que será que se viu? E aqui, né o quê? Eu não sei nada mais. É da tia. Não sei nada mais. É da tia. Gostou Isis? Olha só! Isis, gostou da cozinha? Gostei! A gente já pode devolver para a loja? Hã? Sim! Já pode devolver para a loja? Tô! Ah! Eu gostei muito! Vamos colocar um pouco de água aí para ver se funciona? Que dança é essa aí? Como que é a dança? Cadê? Um pouco de água! É igual a da maluja! Acho que é quente! Aí? Vamos colocar aí! Bom, vou colocar aí. Tchau! 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 tá entupido gente nossa menina e aí sai café também que legal essa cozinha eu vou cozinhar cozinou com a mamãe você vai fazer o que? eu vou fazer a sofinha para você você vai fazer a sofinha para mim? eu estou esperando aqui então já está pronto que rápido você fez sopa do que? eu fiz batata sopa de batatinha e um café é isso? então tá muito boa essa sopa gostou da cozinha que eu fiz com você? eu amei estava tudo muito gostoso humm gostou? não sei agora foi a minha cozinha para mamãe e papai sai água o que mais que tem na cozinha e como que foi? cozinha o que você gostou dela? eu gostei gostei mais da luz e abre as portinhas olha só a abertão e abre as portinhas é legal é muito legal essa pateleira o armário né? como é essa pateleira? olha aqui ó geladeira tem a gaveta da geladeira também assim ó seus coxinhos ó e aqui no meio que você não abriu ó é um fogão? é um fogão ó e esse? e esse é o lava louça ah muito bonito tchau pessoal deixa seu like deixa seu like deixa seu like dá um like nesse vídeo um beijo pessoal esse foi mais um vídeo Isis Andrade no Mundo Divertido obrigado por você estar sempre no canal com a gente e na descrição de se inscrever no canal para receber as novidades dos próximos vídeos beijo para todos